O que aconteceu dentro desse propósito na vida da senhora? Bom, já havia um tempo que eu estava procurando um trabalho na qual eu tivesse uma liberdade para eu conseguir continuar focando nos estudos. E dentro desse propósito, eu pedindo direção para Deus, uma orientação daquilo que eu pudesse começar, eu conheci uma empresa na qual é relacionada com vendas e eu pude começar sem nenhum investimento. Então, ela me proporcionou todo o material e eles tinham uma meta inicial. E graças a Deus, eu consegui atingir três vezes mais a meta inicial que eles me pediram. Então, com zero de investimento. A senhora já começou na área de vendas, já começou a empreender e no primeiro mês, a senhora já atingiu três vezes o valor da meta inicial da empresa. Sim, senhor. Graças a Deus, eu atingi três vezes mais. Está sendo cada dia um melhor do que o outro. Iniciou um novo mês agora e graças a Deus, já estou vendendo muito bem. E eu creio que vai ser um mês melhor do que o outro, em nome de Jesus. Amém. O que o Ministério Mudança de Vida representa na vida da senhora? O Ministério Mudança de Vida, ele representa a minha família. Eu cheguei desde pequena, na qual eu tenho visto cada crescimento, cada palavra que está sendo liberada, tem sido de um grande crescimento, de grandes transformações na minha vida. Eu sou muito grata ao Ministério, sou muito grata a todos os bispos, a bispa, a todos os pastores, que por intermédio deles, eu consigo ver o meu crescimento, consigo avançar a cada dia. Feliz? Muito feliz e abençoada, em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto